Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você vai conhecer agora o Jardim Sensorial do Instituto Agronômico de Campinas, um novo local para atividades de interação, educação e desenvolvimento da consciência ambiental. Cidadão de Atitude Localizado na Fazenda Santa Elisa do Instituto Agronômico de Campinas, o Jardim Sensorial é um espaço para pessoas com ou sem deficiência, onde podem tocar, sentir e cheirar cerca de 30 espécies de plantas ornamentais, aromáticas e medicinais. Os visitantes de hoje são da Pai de Valinhos. Vocês vieram conhecer hoje um Jardim Sensorial. O que é o Jardim Sensorial? É um local onde a gente vai aguçar os nossos sentidos. O tato, através das mãos e dos pés, o olfato, através do nariz, o paladar e a audição. Tem alguns elementos também que a gente vai ouvir uns barulhos diferentes lá no decorrer do jardim. O passeio pode ser feito com uma venda e sem sapatos para despertar ainda mais os sentidos. E todo o percurso é acompanhado pelos monitores. Eu estou aqui com o biólogo Jefferson Rotaviano. Ele vai contar para a gente qual é o objetivo principal. Bom, o objetivo principal do Jardim, quando ele foi criado, é que a gente criasse um ambiente seguro para o deficiente visual poder ter contato com o meio ambiente, com a natureza. Porque é difícil a gente levar um deficiente visual para conhecer uma trilha, por conta dos perigos que pode ter. E aqui é um local seguro, onde ele vai estar sempre acompanhado por um monitor para conhecer as plantas e os aspectos da natureza. A gente tem que dar parabéns para vocês, viu? Porque a gente vê aqui que o objetivo é a integração, né? Sim, sim. É o conhecimento e o desenvolvimento de uma consciência ambiental para a preservação da natureza. Isso, e aproximar também o deficiente visual da natureza, que muitas vezes a pessoa não tem essa oportunidade. E aqui é um local feito para isso. Quantas espécies são cultivadas aqui no Jardim Sensorial? No trajeto no jardim para o visitante, a gente coloca 20 espécies. Só que no cultivo, nas estufas, a gente tem quase 35 espécies, por aí. E em cada vaso, de cada espécie, a gente tem 3 indivíduos para poder repor essas plantas. Porque o visitante, ele pega, arranca um pedacinho, macera para sentir o cheiro. Então a gente sempre tem no viver um vaso da mesma espécie para repor, para o próximo visitante encontrar uma planta bonita, viçosa, para poder tocar. E para mim foi surpresa também, porque eu não conheci o patchouli. É uma planta que é usada há muito tempo em perfumaria, é uma das minhas prediletas. É predileta. O cheiro já é muito agradável, o aroma é muito agradável. E tem outra lavanda também, né? Também, a gente tem duas espécies de lavandas aqui. Na placa de identificação, a gente costuma usar o nome popular, que é esses nomes que a gente tem a regionalidade de cada um, né? Seguido do nome científico, que é usado mundialmente e nos dá a certeza de ser aquela planta. É, professor Jeffs, é uma oportunidade maravilhosa, porque muitas crianças não conhecem, né? Nenhum tipo... Exatamente. O que elas assimilam muito, assim, é o cheiro. Algumas a gente pede para elas experimentarem. Por exemplo, a menta. A criançada só conhece uma menta na bala de menta. Um orégano quando comer uma pizza, né? E assim por diante. Então, a pessoa tem a oportunidade de conhecer como que é a planta aqui na natureza, né? Em natura. E não quando só comprando no supermercado, ou quando sente um aroma num perfume, ou num sabonete, num shampoo. Então, aqui a gente mostra a planta que é utilizada para essa finalidade. Outra coisa que eu achei interessante também, professor, foi o chão aqui, que são de diversos materiais, né? As crianças tiram sapato, ficam descalças. Esse contato que a gente quase não tem, né? Sim, a gente pede para o visitante que ele fique à vontade. Quem quiser tirar o calçado para ter a sensação do tato, não só pelas mãos, mas pelos pés também, que fique à vontade. Então, a gente preparou o solo aqui no decorrer do caminho com diferentes substratos, que a gente chama. Então, a gente tem a grama, que é o piso daqui, a maior parte do território é grama. Tem também areia, uma caixa de areia para o visitante pisar. Temos também madeira, pedrisco e casca de amendoim ali na frente, para a pessoa pisar, que é bem fofinho. E a criançada adora. A gente também colocou alguns elementos para mexer com os ouvidos das pessoas. Com a audição, né? Com a audição das pessoas. No caso daqui do bambu, do mensageiro do vento, olha só. As pessoas, quando elas estão vendadas, a gente coloca a mão para bater, para mexer, para tentar adivinhar o que é e também brincar um pouco com a audição da pessoa. A gente tem um agendamento prévio, faz um contato aqui com o Jardim Botânico. A gente atende toda terça e quarta-feira aqui no Jardim Sensorial, né? Para o público geral. Para o público geral, não só para deficiente visual. Ou escola, né? Escola, instituição, família que quer conhecer, para todo o público de Campinas e região. A gente tem um agendamento pré-feira aqui no Jardim Sensorial. O Jardim Sensorial. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente se vê no próximo sábado, às duas da tarde. Aqui na TVB Record Campinas. Um grande abraço. E até lá. A gente se vê no próximo sábado. Tchau.